Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Boneca de Pano Maria Maria. Na verdade, é a última aula, pois ficou faltando o vestidinho dela. Esse vestidinho aqui, ó. O vestidinho, a parte de dentro. Se você acompanhou todas as aulas do curso, então faça essa agora, pra completar sua bonequinha, tá? As aulas foram. Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5, aula 6. Essa é a 6 e a 7 é a continuação dessa. São duas aulas hoje, certo? Nas aulas anteriores, eu ensinei a fazer a boneca. E nessa, eu vou ensinar a fazer o vestidinho. Se você tem interesse, vem me acompanhar nessa aula, tá? Se você tem interesse, vem me acompanhar nessa aula, tá?